Esses niggas só falam, mas não fazes nada Nós tamo amadaço, sai do meu caminho, tu não fazes nada Nós tamo amadaço, esses niggas só falam, mas não fazes nada Nós tamo amadaço, sai do meu caminho, tu não fazes nada Nós tamo amadaço, sai do meu caminho, sai do meu caminho, nós tamo amadaço Niggas só falam, mas não fazem nada, avizem tu esbrada, tamo amada porrada Tua baby me segue por causa da tábua PM, mas velho não tem e tu esbrada Chegamos na banda, ninguém fala nada, nem de niggas só curte com Martini Eu não falo, só faço, só brinco com raço, tua baby não brinco, me levo no espaço Brincar com esse rap, sou dore do espaço Sei meu nigga, ele tenta, flores santo, mato todos uma faca Esse nigga pensa tipo tambolei, enquanto nós trancamos o ano Sei meu nigga, não me tenta mano, ups e gang sempre no comando Me sinto melhor que nesse estilo, com rap matando Este fraterno lhes faço tipo franguíde, eu faço, faço, desfaço Pensando na minha life, pensando na minha cru, pensando na minha gang Eu canto, canto, encanto, erbonho todos no canto Enquanto nós estamos a trabalhar, eles pensam tipo dano, só fura Não fazem nada, nós tamo a matar, sai do meu caminho, tu não fazes nada Nós tamo a matar, esses niggas só falam, mas não fazem nada Nós tamo a matar, sai do meu caminho, tu não fazes nada Nós tamo a matar, ei, sai meu nigga, sai meu nigga, sai meu nigga Sai meu nigga, sai meu nigga, sai do caminho, nós tamo a matar Sai meu nigga, sai meu nigga, sai meu nigga Sai meu nigga, sai meu nigga Sai do caminho junto da minha terra Sai meu nega, tô drogado Muita boca mas não fazem nada Tô com lendas a fazer o estrago Chifurrera tipo sou aquilo Eu disse que disse, eu faço fogo de artifício No pigmento um louco parecendo que eu demisse Ups, ups, vocês ficam e me dão graça Eu passo o h-rap progató pra guarda massa Dança, rebaixa, levanta, encaixa Me encara, ultrapassa Nós tamo a passar, não tamo a incomodar Ninguém em velocidade, não atropelamos alguém Ninguém tem bagagem pra aguentar com alguém Levita, chita, pra vestimar o teu tipo Ei, com canos dos anos 90 Pra ver se não aguentam, disparam Pra ver se não sentam, bro Esses niggas só falam, mas não fazem nada Nós tamo a matar, sai do meu caminho Tu não fazes nada Nós tamo a matar Esses niggas só falam, mas não fazem nada Nós tamo a matar, sai do meu caminho Tu não fazes nada Nós tamo a matar Ei, sei meu nega, sei meu nega Sei meu nega Sai meu nega Sai meu nega Sai do caminho Nós tamo a matar Sai meu nega Sai meu nega Sai meu nega Sai do caminho Nós tamo a matar Obrigado.